Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar Cadê a galera do grotar? É pra gente ver, tira o pé do chão E depois parega, joga, joga, joga Hoje é barra, eu vou fazer o convite Do meu apartamento, entre todo gostoso Já preparei, abasteci a geladeira Lotada de cerveja, o menino vai ser bom demais O prédio vai dançar, quando a galera virar E a cachaça subir, fazer suzum Não tem hora pra acabar, o cheiro de amor no ar Quem vai amanhecer com o Zé Cantão? Um, dois, três, tira o pé do chão Aqui é pra gente E depois parega, parará E depois parega, tá Olha, depois parega, tá Parará, parará E depois parega, tá Hoje tem barra, eu vou fazer o convite Do meu apartamento Já preparei, abasteci a geladeira Lotada de cerveja, o menino vai ser bom O prédio vai dançar, quando a galera virar E a cachaça subir, fazer suzum Não tem hora pra acabar, o cheiro de amor no ar Quem tá feliz, joga a mão do seu Tira o pé do chão Leva a mulherada lá pro ver Que é pra gente E depois para cantar Olha, depois para cantar E depois para cantar Parará, parará E depois para cantar Simbora, meu corpo Brota Alô, alô, meu prefeito Ronilson Parabéns pela festa Alô, Marcinho Meu bispo Marcinho Um, dois, três E quem gostou dá um gritão É pra amanhecer o dia E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera De cair na bebedeira Hoje é dia de pôr e água Balançar a raba Dia de fazer besteira Chama todos com a tim Pra fazer a putaria Hoje é revivizê Dia de fazer o dia Dia de virar o lido De beijar, fazer amor Bota o dinheiro pra tocar Chama aí o Zé Cantão Vai Chama Chama, chama E o Balocopita Show, show Vai, Zé Cantão E hoje é dia de bagaceira Chama a galera De cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a raba Chama todos com a tim Pra fazer a putaria Hoje é revivizê Dia de fazer o dia Dia de virar o lido De beijar, fazer amor Bota o dinheiro pra tocar Chama aí o Zé Cantão 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 Solu, cabeção Tinha, boa taraja Uh Show Eu não queria, putaria, putaria que me quer Não queria, putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo Deixa o prefeito onde ele quiser É putaria que me quer Queria ver o prefeito Ronilson Eu tentei prestar, mas sabe como Pode ficar aqui, pode Onde ele quiser Eu não combino com ar E eu gosto é dessa fada, safada, safadezinha Com elas é solapada e botadinha Eu gosto é dessa fada, safada, safadezinha Com elas é solapada e botadinha Eu gosto é dessa fada, safada, safada Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria Olha a copida, eu tentei prestar Mas sabe como é? A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Alô, patinha, cadê tu, patinha? A putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é? A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer E eu gosto de ver da safada, safada, safada Tava ontem lá no Piauí, ó, onde é que tá hoje? E com elas é só safada, safada, safada E eu não combino com a Eu gosto é da safada, safada, safadezinha E com elas é só lapada, rapu, rapu, rapi, bota É da safada, safada E com elas é só lapada, rapu, rapo E César cantou E quem gostou dá um gritão Chegou na minha cama como a rabi bandidona E cuidado, não se apaixona Falou que era feina, só se envolvia uma vez Que aconteceu que ela tá querendo o replay Vixe, tô entendendo nada o quê? E a malvada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chano, chano, na bota, minha saliente Olha, eu voltei de lado, voltei atrás e na frente E botada, luta e equivotada Olha, chano, na bota, bota, botadinha saliente Chano, chano, na bota, minha saliente Ai, que mutada, luta, que mutada Chão! Chama, Lourinho! Olha, eu chego na minha cama como a rabi bandidona Quando a ideia é cuidar, não se apaixona Falou que era feina, só se envolvia uma vez Que aconteceu que ela tá querendo o replay Vixe, tô entendendo nada Chano, chano, na bota, minha saliente Botei de lado, voltei atrás e na frente Que botada, louca, que mutada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Mas eu botei de lado, voltei atrás e na frente Que mutada, louca, que mutada, diferente Sai do meio, tô sem freio, sem limite Daquele jeito, aí dá dinheiro no bolso Tô cheiroso Trave do ano, só rolazão E do reflexo da lupa, o mumu da novinha Descendo e subindo por adrenalina É voada, dá todo mundo chapada É todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria É voada, dá Tá todo mundo chapada É todo mundo no clima Foi menagem Foi menagem Foi menagem Show Sai do meio, tô sem freio, sem limite Daquele jeito, aí dá dinheiro no bolso Tô cheiroso Trave do ano, só rolazão E do reflexo da lupa, o mumu da novinha Descendo e subindo por adrenalina É voada Tá todo mundo chapada É todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria É voada Tá todo mundo chapada Agora confita Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Alô, partia de Diego Alô, partia de Diego Alô, partia de Diego César cantor Alô, meu vice-prefeito Márcio Alô, free Ei Tá faltando Só um amor Eu tô querendo Alguém pra dividir Já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor Quem tá solteiro Joga a mão no céu Aí Uh Chega, chega, chega Já não confere aí Já te confere aí É tanta cabeça de gata As contas já perdi Mas terra tá sobrando Caminhonete do ônibus Voilando assim Imagina que tá faltando E tá Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E os dois herdeiros Tá faltando Só um amor Pra mim Eu tô querendo Um bom vaqueiro Sem grande amor Chama o vaqueiro Uh Falou meu prefeito Ronilson Chega Já não confere aí Já te confere aí É tanta cabeça de gata As contas já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Voilando assim Ninguém imagina O que tá faltando Uh 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 E tá faltando Só um amor Pra mim Eu tô querendo Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem grande amor Uh Tá faltando Só um amor Pra mim Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem grande amor Toga na pressão Uh Falou meu prefeito Ronilson Viveira Meu vice-prefeito Márcio Nofre Secretário de Cultura É o Daniel Carvalho Show Vai Lembrei 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 Que tô bloqueado Derrama, derrama a cerveja E Cezé cantou! Tô aqui pra ver e botei minhas esquinas e beijas Já é bem de tarde, me bateu na sala Me bateu na saudade Eu sei que não gostei da mesma vez Que seu coração tomeceu, não vai recair Agora vem dessa indignidade Canindé, tá na área! Alô, meu Canindé, ligado pela presença! Ei! Show! Show! 99125003 Olha eu recaindo outra vez Galera da três, vela de Canindé! Uh! Forte, louque! Lembrei que tô bloqueado É muita raiva me chorar com tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Segura! Tô aqui pra ver e botei minhas esquinas Já é bem de tarde Já é bem de tarde Me bateu na saudade E me bateu na saudade Eu pensei que não pensei do Ronilson, e eu só lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada, derrama, em nome de Ronagatins, Unido, Brasil, Vinifércio Dins, Fio Traçado, Betis Líder, comercial R. Salles, e quem gostou dá um gridão pro Zé Cantor, eu vou bebê, eu vou bebê, e hoje eu tô de boa, vou me divertir, liga pra as alvinhas pra gente sair, hoje é ousadir, é pura curtição, agora meu contra, vai cantar esse refrão, brota! Eu vou bebê, beijar na boca e fazer Fazer amor, fazer amor E o César Cantor Show! 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 Agora quem tá feliz, joga a mãozinha no céu aí, ó, joga, joga, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado Quero ouvir o melhor coral do Brasil, ó Galera! Galera! E ô, nenê, ô, nenê, ô, nenê, ô, nenê Menino, vou trazer,ódica e cerveja Os meninos vão tomar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Como um gelo pra bebida mistura Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Eu vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar E aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce Viva, viva a bagaça Que hoje eu tô mudão Tô sem limite no decote da novia E ela mexe Venha aqui, vem pro meu colo Que hoje eu tô Eu disse para de ralar no chão Você quer mexer, eu quero sentir Alô, Maia, Alô, Rodrigues Hidrolândia Falou, Raul, quer levar Contenta, Maia, você vai pra seu Eu sou roeiro Para mim Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito Vem pro rabo Olha só que essa vez de ferra Já não vem Você como quer dançar Olha só que essa vez de ferra Já não vem Eu ainda mudaria Viva a bagaceira Mas não chegou Porque é dançar Show, show, show Mas é que eu tô Alô, meu prefeito Ronilson Oliveira César Cantão Cheio Márcio Nofre Nosso vice-prefeito Essa aqui é a sua Filho de rei Show Queria ter vida de rei Pra ter você por perto Eu dou o meu castelo Tô dando o meu amor Se você for Show Faz a cantão Cheio Salve o cabeção E só Sendo rei Só sendo assim Eu faço o que Desfaço Falo o que quiser Eu sou o rei Quero você Pra ser só minha Sempre será Minha rainha Isso eu sei Até agora Que escute o que Eu falo Que segure Ao meu amor Eu não conto As horas pra te ver Saudade de você Quero provar do seu amor Tô precisando de você Saudade de te ver Quero provar Solta a voz Meu crota Queria Beijo pra Camília Vitória Pedro II Viauí Queria ter vida de rei Tatei lá em meus braços Viveu a paixão E a pena que eu sassou O rei da solidão Meu vice-prefeito Márcio 9 Vim pra você Queria terminar de rei Vai lá Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Quero ver Vai lá Juro o eterno amor Mas só me machucou E eu não te quero mais Ingrata Esquece meu nome Dação por favor Esquece que o dia Foi seu grande amor Pedro II Viauí Da área Jurei tantos flores Mas você me usou Pra se favorecer E você não vale Pistoleira Galera de Tiago Tá marcando presença Alô Saulo Cabeção Alô Padinha Cheio 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 Fábio Nunes Erivan Produções E Nobre Produções Galera já vai dar 4 horas da manhã Ainda tem alguém solteiro Hora dessa aqui Ainda quem tá solteiro aí Cadê o gritinho dos quebra raparigueiro Quem vai amanhecer o dia com o Zé Cantão pode fazer o barulho E mais raparigueiro do que eu Ai no coral E mais raparigueiro do que eu Só papai É só papai Eita copita Papai foi pra guerra burba Outra cena E quando o brega é chique A cerveja é desconto Chegou de casa Bebe outra vez Ailano Rodrigues de Holândia Papai traçou Mamãe ainda Ter cinquenta E mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Mais raparigueiro do que eu Eu gostei de amanhecer Galera do Ibu Um abraço Tranchibiratanha Cavalo Dedicado Stoney R3E O campeão da semana Os meninos da Rona Agadim Che, 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 che Agora prepara pra tirar o pé do chão Prepara pra dançar Um, dois, três e vai Vem comigo que eu vou te ensinar Pra dançar Nas gatinhas que chegou Para ficar Bate palma Duas vezes Só pra agitar Vem comigo Vai dançar Vai dançar Segura meu crota Quero ver o cor Traição é traição Romance é romance Amor Traição é traição Romance é romance Amor Roda da TV Alô Marcelo e o seu Deus do Ibu René Pedraide Renão Pedraide Sou foda Vem comigo Eu sou foda Na salão ou no bar Do meu corpo Eu sou sinistro Vem aqui seu marido Me escula Vem comigo Um cara interessante Esculacho E o seu picante Mas não se esqueça Sou vagabundo Vai Pratinho Eliton Batista Homem dos bonés Dos copos Todas, todas Que provaram Na série Romance é O Eliton Batista Esse é cantão Mandando Trazendo Sequência No bem Romance é Bora nobre Produções Se é que eu tô Mandando Brás E dando Sequência E traição É traição Romance É romance Amor Traição É traição Romance É romance Amor É amor E o lance É só o lance Segura a Coca-Cola Eita Coca-Cola Rapariguê Um Dois Três Joga a mão no céu Quem tá feliz Aqui Tem alguém cansado Quem aguenta até cinco Da manhã Da manhã De todos os tempos De todos os tempos Está acontecendo Em Crotá Parabéns Parabéns meu prefeito Ronilson Tive a satisfação Prazer de conhecê-lo Pessoalmente Falaram que ele era bom Mas ele é melhor do que falaram Parabéns meu prefeito Parabéns meu vice-prefeito Meu vice-prefeito Você também é o cara Meu amigo Mas É o Massim Onofre Aqui né gente Vamos lá Deixa eu virar aqui Peraí Pessoal de Piauí Também veio pra cá Teve com a gente ontem Gostou E voltou Né Camila Obrigado pela presença Pelo carinho Ai tá filmando É demais Tirou? Deixa eu mandar um beijo Pra galera de Canindé Sobral Tianguá Tem alguém de Fortaleza aí? Galera do Ipu Ipueiras E agora a pergunta É que não quer calar Cadê o povo do Grota? Solta o som Em nome de Rancho Ibiratanha Ibiratanha Cavalo Dede Cabistone Ronagadinho Vira e mexe Fio traçado Vai Coca-Cola Show Comercial Rissales Ela me mudou Com a bota Alguém Com a vontade Deve te dar uma Na vontade Hoje eu quero Se a cabeça Retiva Já onde Vão balançar Ó, vinha Você tá legal E chama Rebolada Ô, mostra a habilidade Que essa raba tem Ô, mostra o seu talento Rebolada Vai Ô, mostra a habilidade Que essa raba tem Ô, mostra o seu talento Rebolada Esse é o maior chão Da estola de frota Alô, meu prefeito Ronilson Viz-prefeito Marcinho Ela me mudou Com a bota Vinha Se não votar Deve te dar uma Dado Hoje eu quero Sacanagem Retiva Já Contigo Eu vou alançar Ó, vinha Na sentada Que me chama Rebolada Vai Ô, mostra a habilidade Que essa raba tem Ô, mostra o seu talento Rebolada Vai Ô, mostra a habilidade Que essa raba tem Ô, mostra o seu talento Para a partida Tcheguá Vem só em apostas online Já sabe Repete Lida Segue a Lida Tava Eduardo Cedã Se a sucesso é cantora É uma semana E nada que eu fazia Era o suficiente Vai entender E tudo que eu queria Era o melhor Pra gente Vai aprender Que outro amor Não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo Vai querer voltar pra mim E aí? Eu não Que vai dizer que ama Que vai querer voltar Eu não te dou O acêmbro Nessa lugar Deção Que dizer que ama Cadê meu patrão Martona e minha produções? Que vai querer voltar Que vai querer voltar De vez E nada que eu fazia Era suficiente Gente Vai entender E tudo que eu queria Era o melhor Pra gente Vai aprender Que outro amor Que outro amor Não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo Vai querer voltar Eu não te dou A semana Que vai dizer que ama Vai! Eu não te dou E vai querer voltar E vai dizer que ama Eu não te dou Em um mês E vai querer voltar De vez Olha a equipe de Tiago Abacando presença Saçando o cabeçom A equipe de Tiago Uh! Tchau! Se é sucesso A gente paga Se é provo em vez Uh! Tô me sentindo carente Ou nunca mais surrogou Mateus, saudade da gente No quarto Botando o teu Saudade da rica Da malvada Da acerta Da malvada Tua voz saliente Falando inocente Bota vai, bota vai, bota vai Vai! Eu gosto quando você senta Com essa cara de barreta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma missão de perigosa Tua gemida é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Tô no camarão Se ligou Bateu, saudade da gente No quarto Bota no terror Saudade da rica Da malvada Da acerta Da malvada Gostos e animais Olha o copinho Do rei do chifre Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nossa, copinha Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma missão de perigosa Com essa equipe do copinho Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de barreta No ouvidinho você faz Ai, ai, ai Alô, Breno, príncipe de Tiaguá Salve o cabeção Cadê o patinha? Ô, patinha Você não vale a gasolina no meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Diga Célula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o vejo O meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não é Se o vejo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama você não faz amor Você é fera Tá bom Porque eu já vende a guerra Você não vale a gasolina no meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina no meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama O meu coração no vermelho O meu coração no vermelho O meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não é Se o vejo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama você não faz amor Você é fera Tá bom Porque eu já vende a guerra Você não vale a gasolina no meu carro Se eu não mereço o perfume Não sei quem vale menos Se é você que chama Se eu não vale a gasolina no meu carro Se eu não mereço o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Antes de você piscar Sua roupa já vai tá Descendo Vai! Tira o pé do chão Que o Zé cantor chegou Eu vou de pé de cilindra Eu não queria putaria Putaria que me quer Não tô valendo nada E tu quer casamento É tudo igual Nada contra a setinha Tu tá demais assada Eu sou da putaria Não tô valendo nada E tu quer casamento Nada contra a setinha Mas eu gosto das erradas Mandar um beijo pra Ipoeira Você quer namorar comigo? Tu tá de palhaçada, eu sou da putaria Tô valendo nada, e tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada, nada contra a setinha Mas eu tô, quer namorar comigo É putaria que me quer, eu sou da putaria Tô valendo nada, e tu quer, tu quer casamento Mas eu quero, tu quer, tu quer, tu quer casamento Nada contra a setinha Eu tô botada nas cachorras, botada em tampa Eu tô botada nas putas, 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 putarias Eu tô botada nas putas, 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 putas Eu tô botada nas putas, 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 putas Alô, meu prefeito Ronil, se essa é a maior festa do que eu estou E tira o pé do chão, 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 chão E quem gostou dá um gritão Vai! Oi, bebê Tem que exame, sei lá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você A gente é sempre assim Eu te digo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Descendo e subindo, depois tu calopa E eu segui Eu tô querendo relembrar A turma sentada por Eduardo Arrogo, ah! Bastante presença Brotar, parceiro E eu segui Show, show, show Vai! Ei! Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Pra ter saudade de você É sempre assim que eu te ligo Tu liga pra mim e você quer me esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu corpo E descendo e subindo Depois tu calava e eu segui E descendo e subindo Depois tu calava e eu segui Eu sei que tu gosta Vai, cheio, cheio Marcelão Prefeito Tamboril tá aqui Marcelão Prefeito Tamboril Tchau, obrigado Não vai embora não, fica até amanhecer Não vai embora não Tchau Oi, piscinho Novinha maluca Joga na boa Balãozinho de ferro Joga na boa Balãozinho de ferro A onda do porrão E bota o Zé cantor Pra tocar o baratão Simbora, simbora thumbprint Ei, piscinho Joga na boa Balãozinho de ferro Algo do corral e bota o Zé Cantu Quero agradecer a presença do prefeito Marcelo Mota Prefeito lá de Tamboril O homem não abriu, o homem não correu São 4h10 da manhã e ele está aqui com a gente Obrigado Marcelão pela sua presença Também quero mandar um abraço ao prefeito de Ipaporanga Amaro Pereira Também está aqui com a gente Obrigado pela presença Amaro Pereira Grande prefeito de Ipaporanga Alexandre Feliz Prefeito de Quem é isso aqui? Ararangá Ararangá Também está aqui com a gente Muito obrigado pela presença Quer ver aqui o nome direitinho? Ararenda 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 E aí vai E o prefeito É Ipaporanga Poranga 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 Prefeito de Poranga também está aqui com a gente É muita gente boa E o prefeito Romil está aqui recebendo todos eles Com a maior felicidade Está realizando a maior festa De todos os tempos Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Da 5 da manhã E o povo está todo aí Todo marcando presença com a gente Curtindo o Zé Cantor Deixa eu fazer uma romântica aqui pra vocês Tem alguém apaixonado essa noite aí? Dia já amanhecendo Tem uns cabos apaixonados aqui sofrendo de chifre Tipo assim o Copita Quem focou no levante o braço A maior saudade De todos Vem comer A maior saudade De todos Tem que respeitar meu crota Bora amanhecer Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o vino Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca é que falou Te amo Fala que acabou E o nosso Pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar De não te conviver Mesmo que sair Na sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o mal Que eu tô bebendo Mesmo que você vivia O foda-se Você segue sendo Quero ouvir Vai! Sustento A maior saudade De todos Os tempos Cezé Cantor Espaço Michele França Alô Didi Motos Quer comprar uma moto financiada Do dinheiro Fala com Didi Motos Esse é o cara Vai Didi Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem com o mês Que o fim não passará Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É alguém que falou Te amo Fala que acabou Infelizmente Não vim Apesar de não te conviver Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o mal Mesmo que sair da sua vida Mesmo que você viveu Todo assim Você segue Sustento O que? Vai! Sustento A maior saudade De todos os tempos O que você viveu Mandeira Júnior A maior saudade Mandeira Júnior da Sephora Quem ama dá valor E peça no que faz Quando existe amor O coração não vai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou significante Termina comigo antes Alô, meu vice-prefeito Márcio Rodolfo Vem no Rio, trabalhador Quem ama dá valor Me peça no que faz Quando existe amor O coração não trai Você tira, você tá distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou significante É o Marcelo, Marcelo Eita, porra, Zé Se pra você eu sou significante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes E quando alguém trocar a mão no seu cabelo Bailando nos janelos E tem pra roubar um beijo Não pense em mim Tão livre de mim Se beber na mão Outra pessoa Tchau É forró até amanhecer o dia Tchau, tchau Tamboril, alô, Marcelão Primeiro ponto Prefeito Tamboril, Marcelão, grandão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se deu saudade Se deu saudade A prova é um sinal de quem valeu Alô, Cleo de Boeira Tchau, tchau E resolveu o que vai rolar Falando do prefeito Ronilson Oliveira Esse é diferente Vice-prefeito E aí Como você tá Tá conseguindo dormir Sei Sei Que tá Certo Pra te ligar Confesso Que eu não Perceguei É que Sabe É de você O meu peito E eu não vou mentir Toque era o porto É meu porto Pra sua sorte Eu não sei fingir Eu já tenho Falar Desculpe no normal Sei Que você Coxa Me dovia Também vai estar Vai ter Tenter Te esquecer Mas tentar O jeito mais injusto Te lembrar Se deu De que valeu a pena Nós dois na sua caminha A gente se envolve E resolve Pular Se deu saudade Mas o homem se repete A cena E a gente se envolve E resolve Pular Galera de Tiago Para toda a presente Salve o cabeção A gente me juro FDS quer dizer Fim da saudade de você Da saudade de ti amor Vou beber Vou barrar Te esquecer Feliz dia Chama pra ti Chama pra ti Show Diz 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 Salve o cabeção Aí Segura a vida Sempre complicada Na sua casa No caminho Do trabalho Cadê a tua Alain Perrido O rei do Tchamá A semana inteira Diz Diz Que era Alain Perrido E confira Tudo junto Agora Sabendo Que não Que não vai Vai botar a mão Pro seu Cusê Cantor Chegou FDS Quer dizer Vou beber De esquecer Feliz dia Do santeiro Pra mim FDS Quer dizer Da saudade De você Vou beber Vou barrar Te esquecer Vou curtir Feliz dia Do santeiro Pra mim É Segura a vida Sempre complicada Mas na verdade É que você E não sabe Que no mundo Não existe Eu sei que sou ausente Mas sempre fui Nunca troquei Minha casa Por um quarto De motel Pode parecer mentira Mas na verdade Eu te amo Por mais que você me diga Que às vezes se abandona Confesso que é um erro O pior dos meus defeitos O pior dos meus defeitos Mas eu deixo de amar De amar Não existe Não existe Ser perfeito Sei que sou ausente Mas sempre Bonito E na verdade Prefeito de Poranga Tá aqui com nós Obrigado meu chefe Beijo pra Poranga Nosso prefeito de Poranga Tá aqui Sei que sou Ararindá Vem ouvir desse jeito É homem E o tamboril Tá aqui Vai Olha só o cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco louviga Mas sonha meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Eu não sei Se você não for minha Eu não sei Se você não for minha Eu não sei Se você não for minha Se você não for minha Eu não quero ganhar Se eu não me não amo Se eu não for a sua texama Antes de eu me enlouqueça Eu resolvi me declarar Quero ser seu namorado